E hoje o Procon aqui de Goiás divulga uma lista que mostra como estão os preços dos ovos de Páscoa aqui na capital. Vamos chamar a Giovana Dourado que tem as informações pra gente sobre essa pesquisa aí. Muita diferença de preço esse ano. Giovana, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Anderson Suellen. Muita vez eu tenho certeza que quem em casa já fez uma pesquisa rápida já percebeu que está de assustar a situação esse ano. Não está fácil pra comprar chocolate não, mas a gente vai dar uma ajuda agora, né? Na verdade a gente traz as informações do Procon que pesquisou. Realmente está mais caro, em torno de 6% mais caro do que no ano passado. Mas tem caminho, tem alternativa pra não ser assim tão assustador, tão amargo esse chocolate esse ano? Bom dia. Bom dia. Sim, como você disse, é 6,28% o aumento médio considerando todos os produtos, mas individualmente tem alguns ovos de chocolate que vai pesar no bolso do consumidor. Alguns aumentos chegaram a 24,76%. Esse mesmo ovo de chocolate de 330 gramas, que no ano passado era vendido em torno de R$ 42,00, já está custando R$ 53,00. Agora, vale a pena se pesquisar, porque as variações entre menor e maior o preço foram muito grandes. Chegou a 157,59%. O mesmo ovo de chocolate de 105 gramas pode ser encontrado por R$ 15,00 até R$ 39,00. Então, vale a pena pesquisar. Mais que o dobro, né? Muita diferença na compra, pra quem tem mais de um ovo pra comprar, então? Sim, mais do dobro. Então, o que reforça a necessidade do consumidor pesquisar mesmo. Outra variação, o ovo de 190 gramas de R$ 30,99 até R$ 49,99. 61% de variação. E vale a pena dar uma olhadinha, porque não foi somente ovo de chocolate. Foram caixas de bombons, aqueles barras de chocolate, as colombas pascal. Então, vale a pena se pesquisar. Já pensando nas alternativas, a gente falou aí dos ovos de marca, né? Cada vez mais a gente vê aqueles ovos que são feitos em casa. O ovo caseiro, ou mesmo as pessoas que se especializaram, né? Ganham dinheiro nessa época também. Esse ovo caseiro, a barra que você compra pra fazer, também vai sair mais caro ou não? Olha só, nós fizemos essa simulação justamente pra mostrar pro consumidor que tem alternativa pra economizar. Por exemplo, o mesmo ovo de chocolate, comparado com a barra de chocolate, aqueles tablets. Então, por exemplo, enquanto cada grama do ovo custa R$ 0,20, o tabletzinho de chocolate custa R$ 0,05. Ou seja, é um acréscimo de 300%. Agora, se o consumidor comprar aquelas barras de 1 kg, enquanto o mesmo ovo de chocolate ao leite da mesma marca custa em torno de R$ 38,00, a barra de chocolate de 1 kg custa R$ 34,00. E nós pesquisamos, inclusive, as forminhas. As forminhas variam de R$ 0,86 a R$ 1,60. Então, vale a pena fazer o ovo de chocolate, que além de ser mais divertido, pode gerar uma economia de até 83%. Bacana. Agora, tem outra opção também, a caixa de chocolate. Caixa de bombom, né? Como é que tá? Dá pra economizar por aí? Sim, nós fizemos a variação da caixa de bombom, por exemplo. Uma caixa de bombom de 250 gramas, a variação chegou a 120%. Esse mesmo produto foi encontrado de R$ 4,99 até R$ 10,99. E só lembrando, as caixas de bombom foram os únicos itens que tiveram redução de 2,75% comparado com o ano passado. Se fosse pra me dar um conselho, então, eu que sou mãe de duas crianças aí, tenho sobrinhos, afilhados, por onde que eu caminho, então, pra fazer uma Páscoa aí, pra alegrar todo mundo, mas sem gastar tanto? Olha, eu aconselharia fazer o próprio ovo. Além de ser mais divertido, o valor que se paga num único ovo, comprando aí um quilo, dá pra fazer mais de 5 ovos de chocolate. Além de ser mais divertido, vai gerar uma economia de até 83%. Obrigada, então, pela dica, então, por todas as dicas. A pesquisa completa daqui a pouquinho, às 8 horas, vai ser divulgada na internet. Miguel e Samara partiu, então, a gente comprar uma barra aí pra fazer um ovo caseiro combinado.